Oi, 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 tudo bom? Galera, vocês não sabem Quer dizer, agora já sabem, né? Porque já leram o título Um ano de canal hoje Vocês acreditam? Como passa rápido, né? Eu sei que tem muitos novos inscritos aí no canal Sei que tem inscritos desde o começo do canal Que acompanha a gente ainda Que super comenta, compartilha, deixa o like Cara, isso é tão importante pra gente, sabe? Esses novos inscritos que estão chegando, gostando do nosso conteúdo Hoje nem era dia de vídeo Hoje eu nem ia postar nada Porque a gente tá postando um dia sim, um dia não Não sei se vocês perceberam aí E hoje nem era dia de vídeo Só ia postar vídeo na sexta-feira Só que eu não podia deixar passar em branco Esse um ano de canal Não vou fazer nada especial Não vai ter vídeo a mais nenhum Só é pra deixar esse videozinho aqui como um agradecimento De um ano já de canal E primeiro de março O canal tá fazendo um ano Nosso aniversário de canal E hoje a partir A partir não Desde que eu tô gravando esse vídeo O canal tá com 29.900 inscritos Então já já A gente tá completando 30.000 inscritos, gente Vocês acreditam? Nossa, tá muito grande o canal A gente tá muito, muito satisfeito mesmo Muito feliz Tem dia que a gente acorda meio desanimado Que o YouTube Falando que vai frear um pouquinho nos vídeos Aí a gente começa a ler os comentários de vocês E super anima Sempre dá aquele fôlego pra continuar gravando mais, sabe? Então muito obrigada a todos que comentam Que compartilham Que deixam o like Que divulgam nosso canal Nas redes sociais Isso é muito importante pra gente, gente Pra nossa divulgação Do nosso canal É o que mais... Assim, porque a gente não paga nada de patrocínio Não paga nada, sabe? Em Facebook Em nada Tem muita gente que paga A gente não paga nada, não Então sempre foi no boca a boca Sempre foi graças a vocês Que estão curtindo muito A gente faz com total carinho Nossos conteúdos Eu que gravo mais, né? Mas o Renato também Tá pensando em começar a gravar alguma coisa De h-porn Já que vocês tanto pedem Então fiquem comentando aí Pra ele começar a gravar também Porque aí fica um conteúdo a mais Pra vocês também Mas queria deixar esse videozinho Só com um agradecimento mesmo Dizer o meu muito, 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 muito obrigado Continue sempre compartilhando, gente E curtam esse vídeo Como forma de Mostrar se vocês estão gostando do conteúdo Ou não Deixa o meu like de vocês aí Pra mostrar um pouquinho pra gente Pra gente Ó, a Suelen falando errado aqui já E ó Muita gente não sabe Meu nome é Suelen, gente Tem muita gente que pergunta O que é o DP É o universo dos pássaros Então Eu nunca cheguei e fiz uma Uma apresentação mais formal minha, né? Mas meu nome é Suelen Agora fica aí Todo mundo sabendo mesmo E... Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, gente Pode ir sempre deixando nos comentários aí Sugestões de vídeo Dúvida Qualquer coisa Comentem aqui embaixo Que eu tô sempre respondendo vocês Se passar um monte de dias Que eu já postei o vídeo Eu normalmente não vejo Mas alguns vídeos eu volto pra ver Mas normalmente O dia que eu posto o vídeo Ou o dia seguinte Eu sempre vejo os comentários E sempre tô respondendo Então Fica a dica aí Pra vocês que querem Que a gente responda Porque é no primeiro E no segundo dia O que a gente mais vê É o que a gente mais responde mesmo Então Fica aqui nosso agradecimento O Bidu também tá aqui, ó Sua fofurinha E foi só um vídeo extra mesmo Pra vocês, tá bom? E meu muito, muito Muitíssimo Obrigada, galera Tchau Dá Dá pra mim É meu Dá pra mim Dá Não, não é o pé É a xuxinha, dá É minha Você não usa a xuxinha Você não tem cabelo Dá 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 aí, cara Ô Dá aí Ô Ei Ô Dá 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 Uma menina Dá 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 Dá